No programa de hoje vamos conversar com o jornalista Túlio Lemos, ele que tem uma larga experiência no rádio, na televisão, no potiguar, também ex-prefeito da cidade de Macau, conosco hoje vai fazer uma avaliação a respeito do quadro político nacional. Seja bem-vindo Túlio Lemos ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, parabéns pelo programa, pelas nuances diferentes que você tem sempre posto aí em relação à comunicação aqui no Rio Grande do Norte e é uma satisfação participar do programa aí com você, do Espaço Cidadão, que eu já participei ao vivo, inclusive, presencial, e agora a pandemia está nos afastando, mas não nos afasta dos amigos e nem muito menos da política, de uma certa forma, não é isso? Exato. E eu começo pelo cenário nacional, peço que você faça avaliação, como é que você está, digamos assim, analisando o desempenho do governo de Jair Bolsonaro em relação ao país, seja do ponto de vista da gestão, do ponto de vista administrativo e até do ponto de vista político? Olha, Robson, se o presidente Jair Messias Bolsonaro falasse menos, se ele tivesse falado menos nesses dois anos, dois ou três anos, as ações do governo falariam por ele e ele estaria em melhor posição. O problema é que muitas vezes ele faz uma ação efetiva de governo e termina destruindo com algumas palavras mal empregadas. Então, isso prejudicou bastante. E ele e familiares também acentuaram o nível de, não só de desgaste, porque desgaste de governo, ele é oscilante. E a política, como dizia Magalhães Pinto, é como uma nuvem, você olha e está de um formato, daqui a pouco você olha e está de outro. Então, a questão não é essa mudança e oscilação em relação à aceitação do governo. A questão é a rejeição pessoal que ele tem ampliado por conta de posições pessoais. Então, é preciso, para a gente fazer uma análise e procurar ser breve, fazer essa diferenciação. Enquanto governo, há um tipo de avaliação e um percentual que não o deixa tão distante dos demais, vamos dizer assim. Porém, quando você passa para a avaliação pessoal, o nível de rejeição pessoal tem crescido bastante. E a rejeição, essa sim, ela é preocupante. Porque, repito, a questão administrativa, por exemplo, faz-se comparativo com o governo de Lula, por exemplo. Ah, deu o Bolsa Família de X, aí ele vem, dá de X mais um. Então, ele suplantou aquilo ali. Determinadas situações, a taxa de juros e tal. Tudo que for do ponto de vista administrativo, que possa merecer um comparativo administrativo, é possível o governo fazer e suplantar seus adversários. Mas, quando você vai para o aspecto da negatividade pessoal, isso faz com que você tenha uma rejeição, mesmo que aquilo seja positivo. Esse é o problema. Quando você pede para analisar em relação à parte política de 2022, porque, na medida em que você vai criando uma rede de negatividade e de rejeição, por exemplo, basta você ver que os jornalistas considerados de direita, de centro e até de ultradireita, ideologicamente afinados com esse modelo de governo do presidente Bolsonaro, eles estão radicalmente contra. Eles estão radicalmente contra. Por quê? Foi pelo governo em si? Não. Foi pela relação pessoal, foi pelas relações políticas que fizeram com que essas pessoas se afastassem. Vamos dar um outro exemplo do ponto de vista ideológico. Agora, antes de a gente contar um ponto de exemplo, pela sua avaliação, então, você considera, do ponto de vista administrativo, o governo de Bolsonaro compatível com as realizações do governo de Lula? Essa é a sua avaliação? São governos diferentes, mas acredito que, do ponto de vista de realização, se você for puxar administrativamente algumas coisas que possam ser comparadas, sim, ele avançou bastante em algumas situações, mas em outras ele realmente se perdeu muito mais pelo que falava do que pelo que fazia. E isso vai estar prejudicando, inclusive, foi ele o responsável pela volta de Lula. Na medida em que teve um comportamento de agressividade, de beligerância permanente, não foi à toa essa medida do Supremo, essa decisão... Na verdade, me parece que é de um governo desastroso também, não só do ponto de vista daquilo que ele fala, mas também daquilo que, inclusive, deixa de fazer. Veja como é que está a situação de condução em relação ao combate à pandemia. Eu acredito, Túlio, que, por exemplo, eu acho que a justiça estava tão politizada, tempos atrás, interferiu tanto na política, e criou o espaço para a chegada do próprio Bolsonaro no poder, que hoje o desastre é tão grande que parece que se arrependeram e tentaram corrigir para dizer o seguinte, deixa agora a democracia resolver, deixa agora o povo decidir, por isso está se dando, se reconhecendo a série de erros, e se dando a condição de que Lula possa ser candidato, como qualquer um outro, que possa ser enfrentado sem uma interferência tão forte da justiça. Mas, de fato, me parece realmente que é fruto do atropelo que o próprio Bolsonaro faz de si mesmo e do próprio governo. Exatamente, mas você fala interferência tão forte da justiça, que não teria, mas é essa interferência forte da justiça que está permitindo Lula voltar. Se não fosse a interferência da justiça, você iria ficar... Na verdade, estão desfazendo o que fizeram, porque impediram ele ser candidato, me parece que se arrependeram porque o produto foi Bolsonaro, e hoje estão tentando desfazer, para deixar o tirateima, digamos assim, porque Lula, até na condição de preso, na época, do ponto de vista eleitoral, no auge de Bolsonaro, no auge da Lava Jato, Sérgio Moro, ele batia eleitoralmente pelas pesquisas o próprio Bolsonaro. Mas exatamente, na medida em que, mesmo que esteja tentando desfazer, está sendo desfeito. Então, o fato é que, se Bolsonaro não tivesse esse estilo beligerante, atirando para todos os lados e tudo, ele não teria criado um problema com o Supremo, isso a gente está falando de problemas explícitos, fora os problemas que devem ter acontecido nos bastidores entre os dois poderes. E isso fez com que o Supremo retomasse os direitos políticos de Lula, que é o principal adversário de Bolsonaro, que é a principal liderança política do país, e que, hoje, está na linha de frente, podendo botar, antes, uma placa Lula preso e corrupto, dado pela justiça, hoje Lula livre e inocente. Então, essa situação, no fundo, ela não está aparente, mas, no fundo, foi provocada pelo estilo Bolsonaro de fazer política. Quando, na verdade, eu falei aqui no início, se ele tivesse falado um pouco menos, tivesse brigado um pouco menos, talvez o governo estivesse numa linha melhor, talvez a imprensa, de uma forma geral, estivesse vendo o governo de uma forma diferente, e ele estivesse numa certa tranquilidade. Aí veio a pandemia para piorar ainda mais a situação dele. Mas causada por quem? Por ele. Enquanto existia um ministro dizendo use máscara, distancie e tal, ele ia, pegava a moto e ia para Taguatinga, para Sobradinho, comer pastel, comer cachorro-quente, aglomerando, sem máscara. Então, ele fez com que desmobilizasse, desmoralizasse a parte técnica do governo em plena pandemia. Isso foi muito ruim para ele e ruim para o Brasil. Agora, você falou em comparativo, deixa eu só fazer rapidinho um comparativo pessoal, porque muitas vezes a gente, nesses dois extremos que existem hoje no Brasil, as pessoas não têm, eu já falava muito isso, Robson, as pessoas perderam, inclusive, a capacidade de fazer análises críticas sem o sentimento, ou seja, sem a paixão e sem o ódio. O amor e o ódio, eles cegam. Para o bem ou para o mal? Então, eu sempre dizia, quando é que o PT vai admitir que o PSDB foi importante, não só para a redemocratização, mas também para a implementação da moeda e também a implementação de uma estabilidade financeira econômica no Brasil? Quando é que o PSDB vai admitir que Lula avançou bastante em ganhos políticos, em retirar uma grande parcela de brasileiros da linha de miséria? Então, as pessoas não querem admitir isso por questão política, mas nós, acredito que a gente possa fazer... E quando é que Bolsonaro vai admitir os avanços do governo Fernando Henrique e Lula? Você acredita nessa possibilidade? Jamais, jamais. E você considera... Que avanço, se você considera que há algum avanço do governo Bolsonaro, você considera que algo foi feito a partir do governo, decisão do governo, algo que merece o aplauso da população brasileira? Olha, deixa eu te dizer, Bolsonaro conseguiu apagar um pouco disso, até para nós, jornalistas. Como? Em que sentido? Até, acho que há um ano atrás, existia toda uma tabela comparativa falando sobre taxa de juros, nível de desemprego, uma série de coisas que o governo Bolsonaro estava melhor do que anteriores. Hoje, essa tabela se apagou. Mas os juros caíram por causa de decisões, mas diga assim, por causa de decisões de uma política econômica implementada pelo governo Bolsonaro ou é dentro da situação de recessão econômica que a gente vive e aquelas taxas seriam insustentáveis? Mas entenda, a questão é que a gente não pode também dizer, quando for fazer análise de governo, você personifica o mal e institucionaliza o bem. Como? Se foi ruim, é Bolsonaro. Jair Messias, Bolsonaro. Se foi coisa boa do governo, é governo federal. Então, você faz dois pesos e duas medidas, você que eu estou dizendo de uma forma geral, não é você especificamente. Então, isso termina fazendo com que, por conta desse comportamento dele, com que as avaliações, as positivas, não consigam ser repassadas. E muitas vezes os próprios jornalistas omitem isso. Mas eu queria falar não sobre especificamente... Só desse próximo passo, Túlio, para a gente compreender. no seu entendimento, esse comportamento do presidente Bolsonaro é um método, é de caso pensado, ou você é dos que acreditam que ele tem um parafuso a menos de que é loucura, de que é o tipo de comportamento dele que é a si mesmo? Qual é o seu entendimento em relação a isso? Ele se elegeu com um comportamento radical. Ele usou isso para se eleger. Só que quando você está no governo, você não representa somente aquela parcela que lhe admira, ou que lhe admirou porque você era, você tinha aquele tipo de comportamento. Quando você está no governo, você é prefeito, governador, presidente de todos. E aí você precisa mudar o seu comportamento. Não é o seu estilo pessoal, não está se tratando de questão de mudança de vida. É comportamento enquanto gestor. Afinal de contas, o governo, no caso do presidente da república, precisa ter um comportamento de estadista, de superioridade, de grandeza em relação ao que o cargo exige. E não ficar em briguinha, toda briga besta, o camarada diz um negócio nas redes sociais, ele responde, o outro diz. Isso não é postura de presidente da república. Agora, isso é de caso pensado, alimentado por esse comportamento que já é dele, é da própria personalidade dele. Qual é o caso pensado dessa história? Eu estabeleço quem é meu adversário, que supostamente o povo também concorda comigo. E vai considerar adversário, seja com políticos ou jornalistas ou com quem ele não goste. Principalmente. Até com o Papa, como se diz. Até o Papa é adversário político. Mas por que ele sentiu o golpe da volta de Lula? Porque ele já tinha estabelecido que o principal adversário dele era o PT, o PT corrupto, o PT que roubou a Petrobras, superfaturou, uma série de coisas. Aí, de repente, esse PT que estava afundado, volta, não como partido, porque Lula é maior do que a legenda, aí volta Lula para amedrontá-lo, mostrando que hoje está diferente e tirou o carimbo de corrupto e botou um de inocente. Então, isso tudo foi um choque para o presidente, na medida em que ele já tinha escolhido o adversário dele, porque os de hoje são fracos. É o Dória, o Ciro tenta e esbravejo de tudo, é um sujeito muito capacitado e tudo, mas ninguém estava fazendo cócegas do ponto de vista pessoal, politicamente falando, pessoal que eu falo é individualizado como liderança e aí vem Lula e já passa do cara nas pesquisas em menos de um mês. Que, na verdade, repito, mesmo quando estava preso com todos esses carimbos como você falou, dados pela justiça por parte da mídia e alguns outros setores da economia brasileira, mesmo naquela ocasião ele já ultrapassava o próprio Bolsonaro, que dirá agora. Agora, eu... Mas, Rolf, só para fazer um comparativozinho curto aqui, em relação, para ter uma noção. Lula, povão, indiscutivelmente, nasceu da base, nasceu do sindicalismo, operário e tal, chegou a presidência da República. Fez coisas, do ponto de vista administrativo, voltada justamente para essa classe de pobres, de miseráveis, de povão, ter acesso às universidades públicas. Então, uma série de situações. Eu quero falar só de um ponto que muitas vezes a gente não nota. A relação pessoal do presidente no cargo com o povo. Bolsonaro dá de 10 a 0 em Lula na relação... Preste atenção, para não ser distorcida a coisa. Na relação pessoal, que relação é essa? Proximidade. Eu vou lá, falo com você, tomo um café na esquina, presidente da República, Lula, nunca fez isso. Então, estou só falando como as coisas... Mesmo circulando tanto no meio do povo, com tantas coisas que já... Muito pouco. Preste atenção que quando o Lula vinha para fazer alguma inauguração, não sei o que, existia aqueles dois palanques, existia o distanciamento, aquela coisa toda. Estou falando do ponto de vista pessoal do cara chegar, estar no carro presidencial, cheio de segurança, parar e apertar a mão na esquina, bater papo ali. Lula nunca foi no cercadinho. Você não já chegou a fazer isso, inclusive, até fui criticado na época porque não queria tantos seguranças ao redor, porque deveria aceitar porque era institucional? Justamente, mas veja só, quantas vezes Lula foi ao cercadinho bater papo com apoiadores, vamos dizer assim. Eu não lembro de ter visto isso. Até para os próprios jornalistas existia uma vez ou outra uma dificuldade para que ele tivesse aquela proximidade. Então, ele se distanciou. Não estou fazendo comparativo administrativo que eu já falei aqui. Estou fazendo, só mostrando que Bolsonaro é muito mais perto, esteve muito mais perto do povo, do ponto de vista físico, do que o próprio Lula, que é muito mais povão do que Bolsonaro. Fez muito mais ações para o povão do que Bolsonaro. Mas estou só falando isso. Se ele não tivesse esse comportamento beligerante com Deus e o mundo, essa metralhadora giratória permanente, contínua e sem foco, naturalmente, que isso era um respaldo muito positivo para ele. Mas, infelizmente, o comportamento dele é muito agressivo. É uma metodologia, me parece, onde guerra é paz. Para Bolsonaro, guerra é paz. por incrível que pareça. Agora, eu pergunto ainda no plano nacional, para a gente fechar a questão nacional e ir para o plano local e falar um pouco de Rio Grande do Norte. Túlio, eu gostaria que você me compartilhasse conosco o seguinte, como é que você avalia essa possível eleição em 2022? Você enxerga algum nome que tenha capacidade, seja um nome já conhecido ou alguém fabricado, uma vez ou outra turma gosta de fabricar num laboratório o nome, um outside, você acredita que isso é possível para 2022? Algo que tente fazer fugir da polarização entre Lula e Bolsonaro, considerando, inclusive, um detalhe que muita gente se confunde. O Bolsonaro, ele é extrema à direita, Lula não é extrema à esquerda. Ele é centro-esquerda, ele tem um outro tipo de comportamento, embora muitos tentem fazer com que um seja igual ao outro, só que, ao contrário, o que não é, que é completamente nesse aspecto diferente. Então, pergunto, muita gente reclama de polarização, mas às vezes, quando há um questionamento numa pesquisa, se coloca vários nomes, mas no final das contas, as pessoas apontam, mesmo reclamando que não quer polarização, ou aponta para Bolsonaro, ou aponta para Lula. ou seja, é como que as pessoas que às vezes reclamam no dia a dia fossem um voto envergonhado de Bolsonaro ou um voto envergonhado de Lula, que, para não dizer publicamente, fica com essa história de que não quer que haja polarização como se isso nunca tivesse acontecido na história do país. A polarização, ela está clara e Lula leva vantagem nisso. Por quê? Porque, na medida em que Bolsonaro é extrema-direita e não procura atrair nenhum segmento fora desse perfil ideológico, Lula é um ser político absolutamente habilidoso. Ele perdeu quatro eleições, depois foi analisar por que estava perdendo. Quando ele viu que era o medo do empresariado, ele pegou e botou um empresário de sucesso e de respeitabilidade debaixo do braço para ser seu vice, que foi Zé Alencar e ganhou a eleição. Então, Lula, ele tem esse comportamento, essa diferença, por exemplo, em relação a Bolsonaro, de buscar, de se adaptar a uma nova situação, de flexibilizar e ir em busca. Não esqueçamos que, numa eleição, salve engano, para governador, o prefeito de São Paulo, Lula foi bater no apartamento de Paulo Salim Maluf. Então, lembre-se disso, só para ver como Lula, quando quer ganhar uma eleição, ele é capaz de fazer coisas que o PT não gostaria que ele fizesse. Então, ele, como candidato, é absolutamente habilidoso. Então, quando eu vejo Lula hoje crescendo nessa situação sem fazer nada e sabendo que poderá surgir um nome que vá criar algum tipo de expectativa positiva na população, ele vai, certamente, buscar. O que é que Lula está fazendo hoje? Qual é o segmento que ainda ampara Bolsonaro? O evangélico, o segmento evangélico. Mas Lula já está conversando com setores evangélicos que não radicalizaram tanto quanto outros. Ele já está em busca disso aí. Então, é muito difícil surgir um nome novo de um candidato que não é estático. Lula não é parado, não é estático, não é aquele candidato poste, não é Dilma, absolutamente inábil politicamente. Lula é um ser político com habilidades e, como disse, com flexibilidade total para ir em busca de segmentos que hoje poderiam estar virando a cara para ele. Na medida em que, pronto, vamos ver essa situação de Lula com Reinaldo Azevedo, um jornalista de ultradireita que só não chamou Lula e a quinta geração da família Lula da Silva de santo. E aí Lula vai, concede uma entrevista ao cara, desarma, o cara vira, era antilulista, antipetista. Hoje é um lulista de carteirinha. Então, essa mobilidade que Lula tem para fazer política, só ele sabe fazer. E o cheiro de vitória que ele exala nesse momento, na medida em que ele começa a crescer sem fazer absolutamente nada, já passa a atrair muita gente. Então, é muito difícil você chegar hoje. Hoje está a polarização, inclusive, cega. O petista e o bolsonarista são os fanáticos de um lado e de outro, são absolutamente cegos e prejudicam o jogo democrático. Mas Lula não é petista fanático. Ele pode até ser internamente na essência, mas politicamente ele é equilibrado. E esse equilíbrio é que faz... Ele tem mobilidade com outras forças de outros setores para além do próprio partido. Com todos os setores. Para você ter uma ideia, vamos lá, vamos falar aqui rapidinho em termos de comunicação. Como era a relação de Lula com a Globo? Lula sendo esquerda, a Globo sendo direita. A melhor possível. Piorou quando ele saiu porque a Globo queria um candidato que fosse alinhado com o perfil ideológico dela. Quando entra um camarada que era para estar a Globo abraçando e fazendo especial distante a instante, o cara vira inimigo da emissora. Estou falando isso das outras emissoras que têm também seu perfil ideológico e tal, mas há um distanciamento e até uma briga com o Lula. Nunca aconteceu isso. Até hoje ele diz. Sempre se deu bem com o Saad da Band, com o Silvio Santos, com o pessoal da Record, com a Globo. Ele se deu bem institucional, não interferia na questão editorial e tinha uma relação de respeito mútuo. Estou falando isso para mostrar como ele reagia e como ele hoje tem condições de abrir novas portas. Agora, voltando àquela pergunta que você fala da polarização e se há como surgir um novo hoje. Dos que estão, a população está vendo e está avaliando e ninguém passa de 10. É um percentual muito pequeno. O que é que pode surgir aí? Aí sim, se há comunicação, se há algum fato novo. Vou chutar aqui um nome que foi posto, diz que não aceita, que não é de jeito nenhum e tal, mas estou colocando como o nome novo que não seria da classe política. Uma Luísa Trajano, por exemplo, não seria da classe política. Uma empresária do Magazine Luísa, não é? Uma empresária de sucesso, uma mulher, sabe se expressar, sabe falar, tem uma história bonita de sucesso. Ao achar-se que ela seja vince de Lula, inclusive. Aí termina de matar. Aí termina de matar, estou dizendo do ponto de vista político-eleitoral, termina de consagrar com a candidatura de Lula hoje que está em ascensão crescente e que ele precisa apenas romper a barreira da aceitação daquela faixa dos 25-30 que o PT já tinha para que ele possa ir em busca de outro eleitorado e saia disso aí. O Ciro também é um formulador muito forte, mas, infelizmente, a parte temperamental tem prejudicado. Então, o cara consegue ser muito bom naquilo que sabe e que repassa, mas, quando aparece um bebo na frente dele, aí desmantela toda aquela postura, toda aquela postura. Você viu um vídeo recente agora, ele com o litro de uísque na mão? O cara vai passando na calçada, com o litro de uísque, os caras estão tomando numa casa, como se fosse uma casa com o muro baixinho, aí alguém diz alguma coisa com o Bolsonaro, aí ele olha para trás e diz, Bolsonaro é ladrão. Aí o cara começa a discutir, aí ele volta e já começa a discutir e tal. Ou seja, os caras não entendem que precisa de uma postura e a questão pessoal vale muito, porque hoje essa arma aqui nas redes sociais, um vídeo desse destrói uma candidatura e Ciro já foi vítima da candidatura dele destruída através de uma palavra dele naquela época de Patrícia Pilar e outras situações. Então é preciso realmente ter muito cuidado com isso. Sem dúvida. Eu quero combinar com o jornalista Túlio Lemos uma avaliação específica sobre o quadro político do Rio Grande do Norte, que nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Não acredito não. Hoje ficamos, passa rápido, hoje ficamos no plano nacional, mas eu quero em breve gravar uma entrevista com Túlio Lemos a respeito do quadro político local, Rio Grande do Norte. Quero agradecer, Túlio, a sua participação do nosso espaço cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. É uma pena que a gente não tenha conseguido falar da política estadual, mas fica por outra oportunidade. Robson, um prazer, uma satisfação em estar com você novamente e estamos sempre à disposição. o Espaço Cidadão aí, o blog, Túlio Lemos aqui, quem puder acessar, vai vendo aí. Obrigado pelo convite, boa sorte e fique com Deus. Xerloquinho está de volta, seja bem-vindo. Valeu, meu irmão. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto